Olá para a galera, boa tarde. Mais um vídeo de ajuda aí. Hoje eu vou responder as mulherada que está falando porque eu não faço vídeo sobre o tanquinho. A paixão de muitas mulheres. Tem muitos freguês aí que tem um tanquinho para lavar e usa a máquina só para centrifugar. Porque diz que a máquina, o tanquinho lava melhor. E eu concordo. Vou explicar porque o tanquinho lava melhor. E o outro não prejudica a máquina. Quem tem espaço e tem um lugar com um tanquinho, eu assino embaixo. Porque o tanquinho para lavar pano de chão, lavar pano sujo, esses negócios muito pretos, essas coisas. Que a máquina não aceita, porque pano com terra, essas coisas, pano muito sujo, suja a máquina todinha. É por isso que quando a turma desmonta a máquina, ela está toda suja. Pano de chão, pano em último estágio. O tanquinho está apropriado para essas coisas. E aí eu até recebi um e-mail aqui da dona Maria. Ela mandou fazer um vídeo sobre o tanquinho. Ela gosta de... Mulher esperta, ela gosta de pôr a mão na massa. Vamos lá, dona Maria. Se eu pôr uma branca, você já falou, que o tanquinho é novinho. Ele vazia. Quando liga ele, ele funciona numa boa. Mas quando põe água, ele já não fica roncando. Pois normalmente, esse problema seu, eu separei duas peças aqui com esse defeito seu aí. Está mostrando o que pode ser. Essa bobininha aqui, que se chama capacitor. Capacitor. Ela pode estar aí aberta. Ela não dá partida para o motor. Geralmente é isso. Se chama capacitor. Como se ela não vai saber testar isso aqui, né? Tem que ter geralmente um aparelho de teste. Não sei se ela quer ir comprar, né? Ou um montinho para o mesmo também. Mas é simples de fazer sem teste. Eu vou fazer a sua experiência, ela vai dizer o que aconteceu foi isso, né? Mas vou pôr a mão, quer dizer que é o seu caso lá. Ele livre, está livre aí. Ele roda. É que eu desleguei o capacitor para mostrar lá na prática. Agora pôr a mão aqui, que não fosse um pouco. Viu? É isso que acontece, né? Fica roncando. Essa ali, ó. Ele livre aí, ele parte. É isso? Livrinho, ele parte. Vou repetir. Livrinho, como você já falou, ele fica partindo. Vai, partindo. Livrinho. Depois ele alta, porque senão ele fica pulando na mesa aqui. Agora é o que a senhora me falou. Agora quando põe água, vai. Eu põe só um dedinho em cima dele. Um dedinho só. Ficou muito alto a pancora. Olha lá. Ele está querendo partir e não parte. Você tirar o dedo, ele parte. É isso? Esse é o problema da capacitância. O que que eu fiz isso? Porque eu desleguei o capacitor aqui. Agora eu coloco o capacitor no lugar. Aí já não consegue mais segurar o danato. Ele já vai ligar um foguete. Ó. Está ligado o capacitor. Olha o que acontece agora. Até o som e tudo. Até o som mudou. Agora se eu fazer isso eu não consigo. Ele está com força total. É a partida dele. Eu. É o sucesso na hora. Espero que seja esse problema. Agora aí quando o problema é motor. Aí é o mesmo seu caso. Quando o problema é motor. Não sei se o seu tanquinho é esse. Porque tem vários modelos de tanquinho. E vários modelos de motor. E o motor. Olha. Está sem capacitor. Mas sem nada. Eu vou ligar ele aqui. Totalmente parado. Se eu der um toque. Patio. Vendo que ele está patio. Está virando. Deve ligar. Viu? Agora aqui. Aqui já não é capacitor. É motor. Vou ligar. E vou encostar os dois fios do capacitor. Dar um toque. Essa onda não pode prender esses dois fios não. Só um toque. Ó. Não dá nada. Isso aqui é uma bobina auxiliar do motor aqui. Que está que está em puto. Tá? Ela aumenta essa bobina do capacitor aqui. Nesse caso seu, né? Agora os outros. De motor. Não testei motor. Agora no mesmo caso. Repetindo o mesmo caso. É. Só coloca a água. Coloca a coisa. Aí ele não para. Ele parte. Você vê o barulho. Mas ele não consegue. A maioria desse tanquinho tem. Tem esticador. No pezinho. Aqueles quatro parafusinhos que está prendendo. Para subir e descer a correr. Uma fica em cima e a outra fica na polia grande aqui. Aqui. Essa base. mesmo sem capacitor ele toca agora a maioria dos tanquinhos a maioria dos tanquinhos o defeito é isso aqui, é acompramento se chama acompramento isso aqui é o batedor dele, isso aqui é o mecanismo é tudo, o tanquinho só tem isso o motor o acompramento os mais completos tem bomba d'água e válvula d'água e o staining é aqui em cima, o staining é o mais completo, é o mais simples só tem essas coisas mesmo, o motor agora a maioria dos efeitos é isso aqui, isso aqui com o tempo esse eixo que tem um reparo um retentor, ele desgasta ele fica trabalhando aqui dentro lavando, aí com o tempo esse retentor ele desgasta penetra água sujeira e danifica o eixo aí quando danifica o eixo, começa a passar água aqui dentro, aí vai com as vezes isso aqui trava mas trava mesmo trava legal trava de um jeito que você não consegue nem tirar né como é que você faz isso aqui? se o seu modelo for esse esse daqui de encaixe né esse desencaixe os outros eram mais pratos mas hoje eles estão tudo complicando né, no lugar de facilitar isso complica esse aqui você pensa que é mais prato mas porque é de encaixe não ele é mais difícil mais prato que esse aqui é de parafuso você vai e tira essa trava aqui dessa polia esse grampo tirou esse grampo é o mesmo sistema daquele lá aí tem os parafusos aqui tem 4, tem de 5, tem de 3 só tirar essas pocas aqui e empurrar isso pra dentro ele cai puf você vai lá na loja lá pega e leva ele né fala que era uma peça dessa aí ele limpa o tanquinho bem bonitinho bonitinho ele no meu caso por exemplo eu não mando fazer nada mas no meu caso mesmo eu coloco uma bisnaginha de silicone passo aqui ó pra ficar bem vesadinho e só colocar parafusar tá zero bala o tanquinho e a maioria dos defeitos é isso aqui é o desgaste isso aqui pra saber é muito fácil uma que ele fica vazando água aqui no pé vai vazando água no pé tem que trocar não tem conceito isso aqui não tem que trocar mesmo mas não é caro não 35, 40 aqui aqui em São Paulo é 35, 40 reais isso aqui você mesmo faz e tanta gente pega os tanquinhos fora por causa disso aqui 35 aí quase só soltar esses parafusinhos tirar um e colocar outro bora é isso aí olha lá mesma coisa aqui quando ele tá novo é simples você empurra isso aqui sai vai passar uma vasilhinha aqui ó vasilhinha parafusos aqui tudinho isso aqui vem tudo dentro do tanque assim coloca agora passa os parafusos quando você desmonta você já vê como é que é o esquema vou tirar um parafusos depois você chegar passar uma vasilhinha aqui chegar e colocar no lugar roelinha de vendação aqui de encosto aqui ó coloca a folia no lugar trava no grão e passa a correia aqui no motor tá zero barra agora esse de encaixa aqui como é que é mesmo que é só que ele fica porque ele é mais fácil não porque esse aqui quando trava é chato ele é chato para colocar e lá encaixa até novo é nojento eles encaixam tem uma é babazinha tem que sair numa boa no caso aquele lá você já viu que eu tirei na hora né olha pra gravar olha tem uns dentes aqui ó esses dentinhos esses desenhos desses dentes tem aqui dentro também ó lá dentro quatro dentes aqui dentro um, dois, três, quatro aqui é a mesma coisa um, dois, três, quatro vai encaixar os quatro isso aqui vai por dentro também é quase aí isso aqui vai por fora né por dentro do tampinho isso aqui vai por fora não tá a folia aí vai encaixar certinho deu desenho aí empurra e o problema é que quando tá no lugar pra inspeccionar tem que ser mais realmente com outras pessoas né não vai segurar lá você vai apertar aqui encaixar e virar virou anti horário tá travado aí só colocar essa vasilinha também só colocar no lugar de volta assim é fácil que é tudo novo né mas quando é velho mesmo pra tirar esse aqui é chato esse aqui aquele lá não aquele lá é prato aqui todo faz esses tanquinho de prástico tanquinho de cimento tudo é a mesma coisa então o motor é compramento o principal defeito deles é isso aqui compramento se chama compramento tem que levar porque tem vários modelos tem igual bombril tem grandão tem pequeno mas o sistema é a mesma coisa aí o mais completo que é a eletrobomba no caso que ela não tá soltando água o teste é fácil colar com assim uma extensãozinha essa extensãozinha acompanha com aí todos os vídeos meus que eu vou desligar que eu vou usar mais coloca a extensãozinha na eletrobomba se a bomba tiver boa tem que dar aula só que vai ligar na tomada tá virando o teste da eletrobomba é esse quando tiver boa vai ligar na aula fora tanto da máquina de um tanquinho o teste direto é isso aqui tá da válvula d'água é a mesma coisa vai colocar a mesma coisa a bichinha aqui com a torneira aberta né a torneira aberta no caso de válvula tanto da máquina como máquina de lavar máquina de servir lá se lave seco o diabo seco de máquina se tiver válvula d'água se quiser fazer uma ligação testar direto se tiver com a a torneira lá tudo normal vai mexer nela normal quer saber se não tá entrando água quer fazer um teste direto na válvula pegar uma extensãozinha dessa aqui com a bichinha tem que encarar tudo isso aqui na hora que você encarar com a tomada tem que espirrar água não espirrou água a válvula tá detonada esses vídeos tá tudo comentado já tá é bomba válvula compramento tem que ser as coisas eu vou colocar o cantinho é esse timing aí o timing é a coisa eles falam isso aqui é timing isso aqui é aquela brincadeira de criança brincar carro de frição você dá corda ele sai andando não vai alguém que já viu os outros vídeos meus de timing não tem dois termos não aqui não vai pôr força não é que se ele tiver encontro ele estoura isso aqui como é que funciona isso aqui isso aqui é uma frição você dá corda ele liga aí aqui tá conforme a programação que tá aqui dentro é aquelas programação do tempinho 10 minutos 5 minutos 15 minutos molho entendeu mesma coisa fecha isso aqui assim também peguei na prática tudo na prática aqui você precisa de um motivo né um motivo se não tiver um motivo passar daí é o seguinte primeiro estágio é coisa de experiência né se aqui não tiver virando de jeito nenhum está condenado se tiver virando de jeito nenhum agora se você tá ligando ele virando ele não tá ligando pra você testar ele aí você vai precisar de um multímetrozinho um multímetrozinho né o outro no caso eu não gosto de aconselhar porque às vezes tem muita gente que tá assistindo aí que não pode simplesmente ter a mão na coisa é perigoso né tem que fazer tem que fazer um um rabichinho como a gente tem uma lampa em série uma lampa tem se tiver eletricista na área eles não sabem o que eu tô falando pega uma lampa não existe dois fios aqui quando é ligado na tomada lá quando liga o tanquinho vai ter que ter vai ter que acender a lampa aqui os dois fiozinhos agora se tiver um multímetro não é fácil né um aparelho de teste é fácil agora se não tiver uma lampa aqui tem que ter força tá porque isso aqui não tem a corrente pra liga e derriga como é que funciona isso aqui vou pegar não sei se vai dar pra ver eu peguei um transparente tem vários modelos um transparente as engrenadinhas como é que é tudo lá dentro igual com esse carrinho de criança de frição aí aqui tem aqueles contatos que eu já falei dos platinados abre e fecha né aqui por exemplo não tá aberto quando tá desligado ele tá morto tá desligado aí eu vou fazer no multímetro na prática pra você ver melhorou como é que faz aí nos outros sem parar não nas máquinas nos outros quando você coloca tem entrada né aqui já não dá não dá nada como é que não dá nada não dá nada assim porque os contatos tá abertos aí na hora que você liga aí ele vai fazer a programação vou ligar pronto já ligou tá funcionando tá funcionando agora ele só vai desligar quando eu zerar aqui ele voltou ele vai sentir do horário depois ele volta quando ele volta ele desliga tá trabalhando ó vou deixar ele aqui e vou amostrar o outro quando ele zerar eu amostro né né tá trabalhando ó não sei se vai dar pra ver as engrenadinhas rodando ele vai mexer na câmera mas dá pra ouvir o barulhinho dele trabalhando né mas dá pra ouvir o barulhinho quando ele zerar eu amostro né a pessoa deu um toque só o outro é a mesma coisa o outro tipo Miller já estamos correndo tá amostro mexendo agora eu não dou Miller é a mesma coisa não dá nada aí na hora que eu acione tá ligado também ó ele que vai desligar sozinho que é aquele tempo que você liga e fica lá na programação vê como é que é os dois estão trabalhando ainda aí eu peguei um nanificado o nanificado já começa por aqui ó você coloca não dá nada vou virar a chave não dá nada isso quer dizer o que? quer dizer que esse aqui dentro os platinados estão detonados esse que foi o problema então um aqui já estrelou quando ele estrela aquele o platinado fechou abriu aqui diga agora eu vou colocar com a folha esse que está trabalhando é esse aqui mesmo encolou paradinho e paradinho aí eu vou colocar ó não vai dar nada agora não deu nada só dá quando não der chave quando é novo é duro é casamento no pezinho do eixo a pessoa vai ver tá? então mais um vídeo de ajuda aí espero ter agradecido a ti valeu valeu